A fruta do cerrado não precisa de nada. Eu ia dar um local, por exemplo, ele dá em todo local. Então a terra é ruim, a terra é boa e não precisa de molhar. Dois anos e meio, começa a produção. E a primeira produção, a meta é 5, 6 litros, a primeira produção, cada pé. Aí ele vai crescendo, vai multiplicando, multiplicando, chega até 45 litros, 50 litros, um pé. Meio de agosto é o tempo mais cedo aqui do nosso estado, onde ela está enflorando. Pode observar a matriz aqui, tem frutinha nova, tem enflorando, enflora quase o ano em todo. Então é uma coisa que demora a acabar. É seis meses de coleta, né? Só colhendo. Só desse pé aqui eu tirei 600 mudas, gente. É daqui que nós vamos começar. Eu queria plantar também nos dois alqueiros, mas na verdade não nasceu tudo. No primeiro ano a gente erra muitas coisas e aí não deu. Mas eu plantei, tem aquelas mudinhas ali. Vamos trabalhar nela para poder, no futuro, rendê-la mais. Esse é o nosso objetivo. Aí nós vamos ampliar mais o nosso negocinho, porque esse é um negócio muito bom. Sem falar da natureza, né? Que a gente preserva, né? Então vamos lá. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL